bora, bora fazer parkour em cima da casa desse velho bora vai aí, eu vou pular daqui de cima, hein não, 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 vem aqui em cima, vem aqui eu tô aqui só pular daqui vai tá tranquilo, pode pular solta vai, vamos lá atrás de mim Que barulho de explosão foi esse? Que barulho foi esse? O que eu estou fazendo aqui? O chão vai ficar bem aí Só para você aprender Você não vai ficar na cama Você não vai escapar Então as últimas vezes eles escaparam Ai, quando eu vou terminar essa coisa? Pronto, já terminei toda a sequência Eita, calma aí Eu fiz um negócio Prontinho Oi 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 Eu acho que não é isso. Coran foi esse. Toma! O que é isso? É vidro. Eu vou tocar na cabeça do vizinho. O que que ele quebrou? Toma! Toma! Ai, me cortou! Toma mais um! Ai! Toma! Toma! Ai! 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 Me cortou! O que que você tá fazendo? Ai, eu tô bem! Ai! 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 Eu vou pegar Ele desmaiou Tá muito boa, eu posso pegar algumas coisas daqui Ai, minha mão Meu braço, quer dizer Vou cortar isso daqui Com a tesoura Com a tesoura Eu não sei o que eu tô no papel Ai Vou bora lá Onde será que tá Ali tá quebrado Deixa eu procurar nesse quarto aqui Aqui não tem nada Vou levar A cama, cara Aqui também não tem nada Deixa eu ver aqui Aqui tem trancado Então 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 Consegui, tô conseguindo Vou dar pra essa Vou tentar passar pra esse buraco Ai 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 Consegui passar Eu acho que vou acabar aqui Pá Por que tem uns martelos? Deixa eu pegar um aqui Ai E Pá 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 Vou quebrar isso daqui De trás também Pá 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 Eu vou subir lá em cima Ah Ele tá 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 Não posso deixar Ah É uma cama Aqui Ah Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá Ele pegou o martelo Como que eu vou abrir Aquela estábua lá agora Ah Pff 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 Epa Ai 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 a perda Pff 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 Ai quebrou meu braço Pff 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 Que que é isso? É só que eu vou Pff 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 Você me paga! Abre aqui! Ele está quase conseguindo! Que moleque burro! Moleque burro! Nada! Ah, não! Aqui tem mais! Vem aqui, Matelo! Vem aqui, Matelo! Pá! Que brilho, que brilho, que brilho! Pá! Pá! Ah, não! Cora, cora, cora! Pá! Pá! Bora, bora, bora! Olha ele aqui! Eu vou pegar vocês! Vai pra lá! O que é isso no chão? É sujeira! É sujeira! Não é sujeira, não! É uma granada! O que é isso? Pá! 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 Não! Corre! Ah! 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 Bora, bora, bora Bora, bora, bora Abriu Cabeçada Bem, bem, eu tô bem, eu tô bem Tem você Moleque burro Vai Tchau